Capítulo 1 Espíritos Origem e natureza dos Espíritos Perguntas 76 a 83 Que definição se pode dar dos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota, a palavra Espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Os Espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e por isso chamados filhos de Deus? Meu Deus, são obra sua, exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não o próprio homem. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra sua. Os Espíritos tiveram um princípio ou existem, como Deus, de toda a eternidade? Se não tivéssem tido o princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Quanto, porém, ao modo como Ele nos criou, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio se, por isto entender, diz que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas, quando e como Ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Eis o mistério. Visto que há dois elementos gerais no Universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os Espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os Espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. A criação dos Espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente. Isto é, Deus jamais deixou de criar. Os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. É correto dizer-se que os Espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpore-o seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a matéria, quinta essenciada, mas sem analogia para vós, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os Espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. Os Espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se em dado tempo mais ou menos longo o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para repelir-lhes. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo o quanto podemos dizer por enquanto. Mundo Normal Primitivo Perguntas 84 a 87 Os Espíritos constituem um mundo à parte fora daquele que vemos? Sim. O mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois? O mundo espiritual ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual que pré-existe sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Sim. Eles são independentes e não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Os Espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Os Espíritos estão por toda a parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem que os saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus designos providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interdidas aos menos adiantados. Forma e Ubiquidade dos Espíritos Perguntas 88 a 92a Os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Essa chama ou centelha tem cor? Para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, conforme o Espírito seja mais ou menos puro. Representam-se comumente os gênios como uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos Espíritos. Colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Os Espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas com a rapidez do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois e a alma quem pensa? O pensamento é um atributo. O Espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Ambas as coisas. O Espírito pode, perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que percorre. Mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza, mais ou menos depurada. A matéria oferece obstáculo aos Espíritos? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Os Espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo Espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Não pode haver divisão de um mesmo Espírito, mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados e é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Todos os Espíritos irradiam com a mesma força? Longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Cada Espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos Espíritos, tal como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda, um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Perispírito Perguntas 93 a 95 O Espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? O Espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Assim como o germem de um fruto é envolvido pelo perisperma, o Espírito, propriamente dito, é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. De onde tira o Espírito o seu envoltório semi-material? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o Espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Assim, quando os Espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. O envoltório semi-material do Espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o Espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Diferentes Ordens de Espíritos Perguntas 96 a 99 Os Espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os Espíritos? Seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se pode multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos Espíritos, pode-se reduzi-las a três ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os Espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. Na terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os Espíritos imperfeitos que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Os Espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo. Eles têm esse poder conforme o seu grau de perfeição. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm que sofrer provas. Os Espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se regozijam no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Há também os Espíritos levianos ou estouvados mais astuciosos do que maus que se comprasem antes na malícia do que na malvadez, encontrando prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem. Escala Espírita 100 Observações Preliminares A classificação dos Espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Esta classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites os matizes se apagam como nos reinos da natureza, como nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista sobre o qual se considere a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada alteram as bases da ciência. Assim, interrogados sobre este ponto, é natural que os espíritos hajam divergido quanto ao número das categorias sem que isto tenha maiores inconvenientes. Entretanto, alguns se agarram a esta contradição aparente sem refletirem que os espíritos não ligam a menor importância ao que é meramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Ajuntemos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista. A de que entre os espíritos, assim como sucede entre os homens, há os muito ignorantes, de modo que nunca será demais nos prevenirmos contra a tendência em crer que, por serem espíritos, todos devam saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como neste mundo, os ignorantes, incapazes de abranger um conjunto, de formular um sistema, não conhecem ou não compreendem senão imperfeitamente uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores pertencem à primeira ordem, já que não conseguem apreciar as nuances de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem como sucede entre nós a um homem rudo e com relação aos homens civilizados. Mesmo aqueles que são capazes de o fazer podem variar nos detalhes, conforme os seus pontos de vista, sobretudo, quando se trata de uma divisão que nada tem de absoluta. Linié, Jussié e Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que, por isso, a botânica mudasse no que quer que fosse. é que nenhum deles inventou as plantas, nem os seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que procedemos. Não inventamos os espíritos nem as suas características. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos. Depois, os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos admitem, geralmente, três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreendem os espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e com caracteres bem delimitados. só nos restava destacar mediante um número suficiente de subdivisões as principais nuances do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas e instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos, com os quais podemos travar relações e por conseguinte o grau de confiança e de estima que merecem. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, pois só ele pode explicar as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Cumpre observar, todavia, que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a esta ou aquela classe. Como o progresso deles só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que em outro, pode ser que reúnam em si características de várias categorias, o que é fácil de avaliar por sua linguagem e seus atos. Terceira Ordem Espíritos Imperfeitos 101 Características Gerais Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe são consequentes. Tenha a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprasem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos aos seus sentimentos. São limitados os conhecimentos que têm das coisas do mundo espiritual e o pouco que sabem se confundem com as ideias e preconceitos da vida corporal. Acerca dessas coisas não nos podem dar senão noções falsas e incompletas deste mundo, mas, em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Conseguintemente, todo o mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e essa visão lhes constitui um tormento incessante porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida quanto pelos que causaram aos outros e, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Pode-se dividi-los em cinco classes principais. 102. 10ª Classe Espíritos Impuros São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, insufram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões a fim de induzi-las à perdição, satisfeitos por poderem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, eles são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões, nos espíritos como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral. Suas comunicações revelam a baixeza de seus pendores e, se tentam enganar, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por trair sua origem. Alguns povos os transformaram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, malgênios, espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbio e da ignomínia. 103. Nona classe, espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes, exombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, em aborrecer, em induzir maliciosamente ao erro, por meio de mistificações e espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é, por vezes, espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. 104, 8ª classe, espíritos, pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que não puderam livrar-se. 105, 7ª classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Querem moral, querem inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam a bem dizer uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa furtuita e física quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as inteligentes. Quando julgam útil as manifestações desse gênero, servem-se desses espíritos como auxiliares. Segunda Ordem Espíritos Bons 107 Características Gerais Predominância do Espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas das suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é, para eles, fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Como espíritos, sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprasem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho nem pelo egoísmo nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades bem-fazejas. Pode-se dividi-los em quatro grupos principais. 108. Quinta classe. Espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 109. Quarta classe. Espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. 110. Terceira classe. Espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimento ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. reúne em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la. Mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria. Quando por exceção encarnam na Terra é para cumprir missão de progresso e então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Primeira Ordem Espíritos Puros 112 Características Gerais Nenhuma influência da matéria Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. 113 Primeira Classe Classe Única Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade porque não estão sujeitos nem às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona vivida em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus cujas ordens se executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, estimulá-los ao bem ou à expiação das faltas que os mantêm distanciados da suprema felicidade é para eles a ocupação agradabilíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Progressão dos Espíritos Perguntas 114 a 127 Os Espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios Espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os Espíritos adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam, murmurando e, assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. De acordo com isto, os Espíritos se assemelhariam na sua origem a crianças ignorantes e sem experiência, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrerem as diferentes fases da vida? Sim. A comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. seu maior ou menor aproveitamento vai depender da sua docilidade, mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos Espíritos se estende ao infinito. Há Espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderieis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Depende dos Espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? Os Espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreende o que os distanciavam da perfeição. Quando o Espírito termina uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Deus não poderia isentar os Espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição? Onde estaria o mérito sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles comprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para outro? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação. Outros resistiram. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que se sentem felizes por o fazerem sucumbir. Foi o que se quis simbolizar com a figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Ela o segue na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus espíritos desistem de obsidiá-lo. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Pensais poder penetrar os seus desígnios? No entanto, podeis dizer isto. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois cada um tem o mérito de suas obras. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Sim, certamente e constituem a grande maioria. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Por estas palavras, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus, têm menos mérito do que os outros? Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em imoralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, por outro lado, adquirir experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente, assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito na sua formação não é mal nem bom, tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Anjos e demônios Perguntas 128 a 131 Os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mal, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós o tomamos aqui na sua melhor acepção. Os anjos percorreram todos os graus da escala percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. os homens então acreditaram que eles sempre foram assim. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios seriam obra de Deus e Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios é em teu mundo inferior em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau senão na sua acepção moderna pois a palavra grega daimon da qual se origina significa gênio inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos bons ou maus indistintamente. Por demônios segundo a acepção vulgar da palavra se entendem seres essencialmente malfazejos seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora Deus que é soberanamente justo e bom não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal e condenados para sempre. Se não fossem obra de Deus existiriam como ele de toda a eternidade ou então haveriam muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora a dos demônios no sentido absoluto falha neste ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados que desconhecem os atributos de Deus e admitem em suas crenças divindades malfazejas também admitam demônios. mas para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres votados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente porque isso seria negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Certamente não seremos nós quem irá contestar a autoridade de seus ensinos que gostaríamos de ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava a palavra demônio? Não é sabido que a forma alegórica é uma das marcas distintivas de sua linguagem? E dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além desta passagem. Logo após estes dias de aflição o sol obscurecerá e a lua não mais dará sua luz as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras empregadas pelo Cristo que tinha de falar de acordo com os tempos e lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade se pois em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos da mesma forma que acreditaram em seres perfeitos desde toda a eternidade tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio se deve pois entender os espíritos impuros que muitas vezes não valem mais que as entidades designadas por esse nome com a diferença porém de que seu estado é transitório são os espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que devem suportar e que por isso as sofrem por mais tempo mas que também alcançarão a perfeição desde que o queiram. Poder-se então aceitar a palavra demônio com esta restrição porém como a entendem atualmente poderia induzir em erro levando a crença na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica pois não se poderia admitir um ser mal a lutar de igual para igual com a divindade e cuja única preocupação consiste em contrariar os seus desígnios. Como o homem precisa de figuras e imagens para impressionar a sua imaginação pintou os seres incorpóreos sob uma forma material com atributos que lembram suas qualidades ou seus defeitos. É assim que os antigos querendo personificar o tempo o pintaram com a figura de um velho segurando uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem teria sido um contrassenso. Dá-se o mesmo com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Os modernos representaram os anjos ou espíritos puros por uma figura radiosa de asas brancas emblema da pureza e satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade emblema das paixões inferiores. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Capítulo 2 Encarnação dos Espíritos Objetivo da Encarnação Perguntas 132 a 133A Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade a depor o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É dessa forma que concorrendo para a obra geral ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que por uma lei admirável de sua providência tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho e por conseguinte sem mérito. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. A alma, perguntas 134 a 146 A Que é alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas o envoltório, repetímulo sem cessar. O corpo pode existir sem a alma? Sim, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecido esta união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes exceto um homem. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras com a qual nada a temos. Começai por vos entender desmultuamente. Alguns espíritos e antes deles alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? O vocábulo alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes uns chamam alma ao princípio da vida e nesta acepção é correto dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois da morte. Essa ideia de modo algum exclui a de um ser moral distinto independente da matéria e que conserva sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas os espíritos falaram segundo a aplicação que faziam da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais mais ou menos imbuídos. Isto resulta da deficiência da linguagem humana que não dispõe de uma palavra para cada ideia gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que devemos primeiramente nos entender acerca das palavras. que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Isto ainda depende do sentido que se atribui a palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário sem por isso se dividir. Entretanto há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles e com mais abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação não pode aplicar-se à alma considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e a deixa por ocasião da morte. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola e radia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. É neste sentido que se pode dizer que ela é externa mas nem por isso é o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios um sutil e leve é o primeiro ao qual chamamos perispírito outro grosseiro material e pesado o corpo a alma é o centro de todos esses envoltórios como o germem em um núcleo já o dissemos. Que dizer desta outra teoria segundo a qual a alma numa criança se completa cada período da vida? O espírito é apenas um e está inteiro na criança como no adulto os órgãos ou instrumento das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam é ainda tomar o efeito pela causa. Por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não se acham todos igualmente esclarecidos sobre essas questões há espíritos ainda limitados que não compreendem as coisas abstratas são como as crianças entre vós também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem como acontece ainda entre vós e depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes que no fundo tem o mesmo valor sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de traduzir com clareza recorre então a figuras a comparações que tomais como realidade que se deve entender por alma do mundo o princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades mas os que se servem dessa expressão muitas vezes não se entendem entre si o termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor das suas fantasias algumas vezes tem-se atribuído uma alma à terra por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom caminho quando os escutais e que de certo modo são os representantes de Deus junto ao vosso globo como é possível que tantos filósofos antigos e modernos durante tão longo tempo hajam discutido sobre ciência psicológica sem terem chegado à verdade esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita prepararam os caminhos eram homens e se enganaram porque tomaram suas próprias ideias pela luz mas seus próprios erros servem para realçar a verdade ao mostrar os prós e os contras aliás entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender a alma tem sede determinada e circunscrita no corpo? não mas reside mais particularmente na cabeça dos grandes gênios naqueles que pensam muito e no coração dos que sentem bastante e cujas ações tem todas por objetivo a humanidade que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? significa dizer que o espírito habita de preferência esta parte do vosso organismo pois para ali convergem todas as sensações os que a situam no que consideram o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital contudo pode-se dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais do vosso